Como você começou este dia? Alegre, feliz, satisfeito com você, o que você fez de bom por você hoje? Já pensou nisso? Começar o dia bem, mexendo o corpo, trabalhando as atitudes positivas no dia a dia, sempre o mais você, sempre o seu melhoramento de todas as horas, e falando em sempre o seu melhoramento de todas as horas, vamos fazer alguns movimentos simples para começar bem o dia, mexer o corpo, mexer a mente, relaxar, passar o dia, eliminar dores e ter um corpo mais saudável da humanidade? Vem comigo e vamos fazer juntos. Aqui você entrelaça os dedos e empurra um pouco na frente. Eu estou esticando meus dedos. O braço também acaba esticando um pouco. A partir do antebraço. Ótimo. Olha como é simples. Agora você joga um pouco do outro lado. Isso. Um pouco do outro lado. Ótimo. Olha como é fácil. Bem gostoso. E volta. Aqui embaixo, agora você desceu. Cai e vamos e solta um pouco. Respirando. Bem gostoso. Sentindo o ar. Sentindo você. Isso. Do outro lado. Bem legal. Bem gostoso. Bem fácil. Sem breva. Como faz toda a diferença. Começar bem o dia. Aí. Lá na frente. Começou bem o dia. Provavelmente o dia vai seguir bem. Porque é um reflexo de novo. Empurra um pouquinho. Empurra. Empurra. Do outro lado. Entrou do outro lado. Agora vai. Respira. Não prende o ar. E volta. Lá embaixo de novo. Cai e vamos. Solta. É muito fácil de reclamar. Ah, eu tô doido aqui. Eu não tô legal. Mas. A hora que parar de reclamar. E começar a se mexer. Começar a se cuidar. Com todo carinho. Com todo amor. As coisas vão mudando. Você vai mudando aquela energia. Você vai mudando a situação. E o corpo não responde. É um reflexo. Aí. E. Gira. Bem grande. Então. Não reclame. Mais de nada. Mude. Transforme. Reaja. A vida é sua. A vida vai dar pra você. Mudar você. A cada dia. Descer melhor pra você. A cada novo dia. E tá esperando. O que? Que lá fora. Não vale nada. Mudar pra você ficar bem. Vai ficar aqui. De dentro. De você. Para você fazer esse bem acontecer. Como você. Joia. Aí. Agora só puxa um pouquinho aqui. Olhou em cima do outro. Olhou em cima. Outro, outro. Simples. Fácil. Rápido. Começa o meu dia bem. Manda informação boa pra mim. Pra minha mente. E como eu falei. Sou meu melhor amigo. De todas as horas. Fique ligado no próximo vídeo. Que tem mais por aí. Se liga mais pra você. Deixe aqui embaixo. Seu comentário. Muito importante. Eu leio. E essa interação. É. Muito. Construtiva. Muito positiva. Pra todos e todos nós. Todos. Vai ganhando. Tá joia. E se você quiser. Saber mais. Sobre esse mundo. De você. Ter uma energia legal. Mais equilibrada. Mais alto astral. Em alguma parte do vídeo. Tem um botão. E para você. Uma partilha complicada. E você vai. Saber mais. Como ficar. Melhor. Com você. A cada um dia. Com o corpo mais leve. Relaxado. E sem dor. Eu me esqueço. Te vejo. No nosso vídeo. Grande abraço. Foi. Tchau.